Agora, o presidente do Fórum Brasileiro de Transporte Aéreo, Décio Correia, fala agora com a gente por telefone ao vivo, né, Décio? Bom dia pra você, muito obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui no Fala Brasil de sábado. Explica um pouquinho pra gente, a gente já sabe que o avião bateu, né, num cabo de alta tensão, agora o que acontece? Não tinha sinalização nesse local, a gente pode dizer que essa tragédia, que esse acidente poderia ter sido evitado se não estivesse esse caminho aí de capos de alta tensão no local? Bom, sem dúvida nenhuma, torre e cabo de alta tensão próximo de aeroporto, de aeródromo, não é o que nós podemos chamar de uma junção desejada. Apesar de ele estar com afastamento, segundo informações, entre 2 a 3 quilômetros do aeroporto, os cabos são sinalizados por aquelas bolas laranjas, né, via de regra, ou devem ser sinalizados. Necessariamente não posso dizer que aqueles estavam sinalizados. Não é incomum nós, aviadores, fazer uma aproximação, dependendo das características da pista, fazemos uma aproximação com uma rampa mais baixa. Isto, uma pista curta, etc., alguns pilotos, alguns aviadores têm por hábito fazer uma rampa de aproximação, uma rampa de descida um pouco mais baixa para ter o controle da aeronave, tocar logo no comecinho da pista e aproveitar toda a extensão para fazer a frenagem. Infelizmente, foi o que aconteceu. Quer dizer, o comandante optou por fazer uma aproximação mais baixa e não viu esses cabos. Por que não viu? Aí é uma resposta que vai vir pelo CENIPA, né? Como é que ele não enxergou aqueles cabos, né? Poderiam não estar sinalizados, essa é uma das hipóteses, mas infelizmente foi realmente o que nós podemos chamar como causa principal desse acidente. Ele acabou tocando nos cabos, a aeronave perdeu o motor, se não me falha a memória, perdeu o motor direito, etc., perdeu o controle, ele já estava muito próximo do chão e acabou da maneira que acabou, né? Poderia ser evitado? É aquilo que a gente chama de fatalidade no nosso meio da aviação. O comandante poderia ter optado por uma rampa um pouco mais alta, mas ele, um homem experiente, um profissional experiente, optou por razões que ele entendeu como as melhores para efetuar aquela operação, fazer uma rampa mais baixa e, com isso, colidiu com os cabos de alta tensão e deu o que deu. Infelizmente, é mais uma tragédia a ser contabilizada, mais um aprendizado para todos nós. Havia uma notificação aeronáutica informando da permanência dessas torres de cabos nas áreas de proximidade. Nunca é bom, nunca é bom, torres de alta tensão, torres de telefonia celular, construções que são comuns, vão se aproximando dos aeroportos e cada vez mais comprometendo as operações. Essa foi mais uma delas, infelizmente. Infelizmente, uma tragédia a morte de cinco pessoas. Já tinha sido, né, Décio, notificado duas vezes que as torres estavam muito próximas ao aeroporto. Claro que a investigação é muito inicial, mas que atrapalhariam a visibilidade. De uma forma geral, os pilotos dizem que é praticamente impossível enxergar um fio de alta tensão sem a sinalização. Agora, Décio, ajuda a gente a entender um pouco, já que a imagem do avião ficou quase todo íntegro. Quando um avião bate numa fiação elétrica, o que acontece? Automaticamente ele perde os dois motores e despenca? Porque a gente não vê o avião de bico, né? Parece que ele tentou pousar ali na horizontal. O que acontece com os passageiros, com os circulantes? Não necessariamente. Se bater, evidentemente, se tocar as hélices, é claro que isso pode ocasionar problemas severos, né? Se tocar as hélices. Mas não necessariamente. É que normalmente, né? Esse é um King Air, um C-90. São um dos aviões mais seguros, um dos aviões executivos mais seguros do mundo. Ele é o que não é. Não é por acaso que ele tem, que ele tem a alcunha de King Air. É o rei dos ares. É uma aeronave extremamente segura. Mas, infelizmente, ao tocar um cabo de alta tensão, ele é extremamente resistente. Ele tira toda a estabilidade do avião. Eles já estavam baixos, ou seja, a altura de um cabo, mesmo que esteja entre morros, etc., que é o caso ali em Caratinga, ele está baixo. E não há tempo do aviador, do comandante, recuperar a estabilidade da aeronave, dependendo da maneira. Ele rompeu o cabo de alta tensão. Então, foi uma... Basicamente, o avião foi aprisionado. Até romper o cabo, o avião perdeu totalmente a estabilidade e não houve mais como o comandante controlar. Ele, claro, eu, quando vi a cena daquele avião, o avião está totalmente íntegro. A cabine, o cockpit está totalmente preservado. Você percebe que as asas que estão partidas, mas estão no lugar. Foi aquela parada brusca, monstruosa. Aquilo que matou todo mundo. Quando ele cai do barranco e se choca com as pedras, aquilo foi aquela parada brusca. É como um carro quando bate numa parede de concreto, mesmo a 30 km por hora, é perda total. É parada absolutamente brusca. E aquilo provoca os corpos lá dentro. Eu não sei se o pessoal estava com cinto. Provavelmente sim, mas ainda assim, não segura, é uma parada brusca daquela natureza. Mas o avião está inteirinho, a fuselagem está inteirinho, o cone de cauda é inteirinho, as asas estão lá no lugar, o nariz do avião está lá, os motores estão lá. Quer dizer, quando eu vi aquela cena aí, na primeira informação, de que a Marília e o tio dela, o produtor tinham sido socorrido, estavam passando bem, etc., eu fiquei tranquilo, porque, sem dúvida nenhuma, coronavio preservado daquela maneira, era perfeitamente possível sobreviver todo mundo. Eu diria que se ele não bate naquelas pedras, ele tivesse mais 100 metros para escorregar, não teria morrido ninguém. Essa é a sensação que me passa, porque o avião está totalmente íntegro. Ele só, realmente, a tragédia aconteceu quando ele bate nas pedras e tem uma parada brusca. É naquele momento que entra uma gezeira terrível e aquilo, os corpos são arremessados lá para dentro, os aviadores batem no painel, entra, bate com o peito no manche, enfim, é isso que provoca a morte das pessoas, que é parada brusca. Mas o avião está inteiro, ele não se projeta, não houve uma colisão com o solo. Se ele tivesse mais 100 metros para se arrastar ali, ele teria desacelerado tranquilamente e nada dessa tragédia teria acontecido, a não ser perda material e etc. Mas, infelizmente, não tinha mais esses 100 metros, e ele cai do barranco e para nas pedras ali onde a coisa aconteceu. Comandante, infelizmente, esse acidente acabou acontecendo. Agora, as investigações vão mostrar o que causou esse acidente, né? Mas o que pode ser feito para aumentar a segurança? A gente sabe que os aeroportos de cidades do interior, elas não têm torre de controle, de comunicação. Como é que fica isso? O que pode ser feito para aumentar a segurança, para que esse acidente sirva de exemplo para que outras tragédias não aconteçam? Bom, esteja certo no seguinte. Todo acidente serve de exemplo. Nós sempre tiramos o aprendizado de cada acidente. Hoje, o transporte aero-Brasil, o Brasil está entre os três sistemas de aviação civil mais seguros do mundo. Não há nenhum tipo de insegurança no Brasil que seja diferente do que acontece nos Estados Unidos, diferente do que acontece em qualquer país da Europa. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, um exemplo de competência na manutenção de normas de segurança. Infelizmente, os aeroportos, nós temos aeródromos por todo o Brasil, por todo o mundo, que não tem, não justifica a manutenção de torres de controle, de segurança. Você não tem um tráfego tão intenso que justifica a manutenção de qualquer sistema de controle de tráfego aéreo, de aproximação de aeródromos. Então, não é o caso, não é isso que causaria qualquer acidente. Não se trata disso aí. Melhorar a Agência Nacional de Aviação Civil tem um trabalho insano, insano, na fiscalização, na orientação, na rigidez com que as normas internacionais de segurança sejam respeitadas em todos os momentos de uma operação aérea, seja em aeródromos, seja durante os deslocamentos, enfim, todo o sistema é voltado para a maior segurança do transporte aéreo e, por consequência, dos passageiros. O mundo hoje transporta mais de 8 bilhões de pessoas por ano, ou seja, é mais do que a população do planeta. 8 bilhões de pessoas por ano. É um sistema seguro, é um sistema absolutamente rigorosamente controlado pelas autoridades aeronáuticas, e no Brasil não é diferente. Eu te diria que muito pouco, claro que a investigação desse acidente vai gerar uma série de recomendações, etc., que todos nós, aviadores, deveremos seguir pela manutenção da segurança. Mas eu te diria que não é esse acidente que fará grandes mudanças. É mais um que vai entrar entrando, mas temos um sistema muito seguro. O Brasil é signatário da ICAO, e ele segue todas as normas e padrões de segurança internacionais. E isso torna o Brasil uma das nações mais seguras para se voar no mundo. Então, fiquem todos muito tranquilos com relação à segurança do transporte aéreo. O Brasil é muito sério nessas questões. Nossas autoridades são muito severas na manutenção de padrões de segurança internacionais, e não abrimos mão disso. Comandante Décio, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Fala Brasil. Você veio às últimas imagens registradas por uma rede social da cantora.